Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Arménio Santos, pela sua pergunta. Mas devo dizer-lhe que recusamos o debate nos termos do contexto de campanha pré-eleitoral. O contexto, Sr. Deputado, é a emergência da vida das pessoas. Esse é que é o contexto, independentemente da campanha eleitoral ou não. E os senhores foram absolutamente incapazes de responder à vida concreta das pessoas. E com a sua pergunta e com a sua análise à proposta do Bloco de Esquerda, o que defende é adiar a resposta a esta emergência social. Ó Sr. Deputado, pergunta-nos por números e preocupa-se com a sustentabilidade da segurança social e nós também. Mas esquece da parte mais importante para a sustentabilidade da segurança social, que é exatamente a criação de emprego e o combate ao desemprego, o crescimento da economia, portanto, o que os senhores fizeram nestes últimos anos da vossa governação foi exatamente destruir a economia, destruir o emprego, destruir também, por esta via, a sustentabilidade da segurança social. Mas se quer falar em números, eu apenas lhe darei um número neste momento. Um número que foi escondido em 2012. Mil milhões de euros de benefícios fiscais às SGPS. Este dinheiro é mais do que custaria a proposta do Bloco de Esquerda. E por isso, Sr. Deputado, o que falamos é exatamente de escolhas. E o que está aqui a debate são as escolhas. Não é a demagogia que aqui pretendeu fazer das dificuldades financeiras. Porque para a banca não haverá nunca na vossa política dificuldades financeiras.